Atenção à plateia, Gênero Sestilhas, tempo entre 3 e 4 minutos Assunto, A Mulher Sendo Traída A Mulher Sendo Traída, o que é que acontece? Vamos saber agora, né? As vozes de Zé Glória, Luís Maranhão Peleira Para Deus, a paz e o povo da categoria A Mulher Sendo Traída A Mulher Sendo Traída Sendo Coração Cortado Viracão que assombra cão Faísca pra todo lado E se trair, quem me traiu É muito bem empregado Chama o homem de safado Chama a outra de fuleira Começa comendo as unhas Come a terra derradeira E se o sujeito achar ruim Ela come na beijão Bota a navalha na beira da cama ou doutro lugar Finge que está dormindo sem ter como cochilar Se não castrar o marido, paga alguém pra me castrar Se ela não se separar A casa fica enrolada Pela manhã rola grito De tarde rola piada Todo dia rola briga Quinta e noite não rola mais A carne é mal temperada Feijão, arroz e café E ainda diz o marido Presta atenção em seu mané Você agora vai ver o satanás como é Ela se viga no pé Vira o que há pelo chão Vira o que há no chão da mesa Vira o que tem no fogão É ele virado um santo E ela virada do cão Mulher que inventa a traição Todo dia é sempre assim Uma briga no começo e outra briga no fim E quando vai se deitar Diz, por favor, não toque-me Na cama ela acha ruim E quando ele não vai tá rede Dorme de calça comprida Dorme de calça comprida Vira os quartos da parede E ela esperando por ela Morre de fome e de zé Deixa o conjunto e com sede Deixa ele sem bebida Deixa ele sem carinho Deixa ele sem dormida É assim que acontece Se pôr meu orgulho é traída Feito uma fêmea ferida Toda conversa ele inventa Se eu pegar aquela quimba Toma a cara e quebra a venda E se me enxatear um pouco Dou-lhe um molho de pimenta Abraços, abraços para Ismael Pereira e Zé Viola Vamos traz uma tarefa e a única de hoje para vocês Três estrofes em cada um, tá certo? Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Não bota em sete sílabas, tá? Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Cadê os aplausos? Aplausos para Ismael Pereira e Zé Viola Aplausos para Ismael Pereira e Zé Viola Com três dias papai rei Me deu em mim uma lapada Eu disse, pai, não fiz nada Diga por que me bateu Ele falou, esqueceu Do furto da melancia Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Com Maria eu namorei E muitos cartazes Dei a ela Uma mulher muito bela E com ela eu não me casei Um dia eu me descuidei E o paulista apareceu Balançou no rumo seu E se abutilou com Maria Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Nem só um beijo na boca Na primeira namorada E nós não fizemos mais nada Que a nossa chance era pouca A mãe soube, ficou louca E o pai dela enlouqueceu E mandaram dizer que eu Se não casasse morria Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu No sertão eu fui nascido Pra brincar eu trouxe o dom Vovô foi um homem bom Papai amigo, meu querido Vovô está falecido Papai também já morreu Não pensei, amigo meu Que um dia papai morria Não era assim que eu queria Foi assim que aconteceu Travei pra cantar refém De numa casa sertaneja E eu pensei em ver na bandeja Cinco mil reais na frente E devido uma dor de dente E o cara me promoveu Logo depois resolveu Acabar a cantoria Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Mas foi o que aconteceu Eliseu, o pulmeta forte Na canção, na cantoria Grande Eliseu, o ventania No Rio Grande do Norte Mas a espada da morte Sangrou um talento cedo Aí o mestre Eliseu Viajou na aventura Não era assim que eu queria Foi assim que aconteceu A roça não dá pedaia Nem muito menos troféu Mas meu primeiro chapéu Lembro que era que falha Por brincadeira Por brincadeira O canaia Clopô me levou o meu Eu tentei usar o seu E a cabeça não cabia Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Só fio de um camponês E só saí desse meio Quando uma seca veio E muita coisa de seis Acabando o pó de reis Meu cavalo emagreceu E a minha vaga morreu Antes da segunda cria Não era assim que eu queria Mas foi o que aconteceu Aplausos, aplausos Mais aplausos Com a Ismael Pereira E a sua viola Concluindo a participação da dupla Nesse campeão de festival São 49 edições Do Festival de Violetas Norte e Nordeste Aqui em Teresina